E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Pois é, tirei esse tempinho aqui já que eu estou dirigindo pra falar com vocês Que é sobre igreja, como assim? Como é a igreja aqui na Holanda, meu povo? Porque eu tô indo pra igreja agora E eu disse, ah, eu vou falar um pouquinho já que eu tô com um pouco de tempo aqui Pra falar pra vocês que aqui na Holanda a igreja não é fácil Não é fácil Principalmente na região onde eu vivo Quem vive pra parte de Amsterdã, Rotterdam Você vai encontrar uma igreja mais fácil, né? Agora, você que vive pra parte onde eu moro, que é Brabant O sul, totalmente no sul, vai ser uma coisa bem mais difícil Agora assim, ah, não tem igreja em todo canto Gente, tem igreja em todo canto Igreja holandesa Mas a maioria, meu amor, é fechada, tá? Aqui pra essa parte, fechadérrima Igrejas católicas que eu tô falando são fechadas Então, assim, é muito raro ter uma missa, essas coisas Mais igrejas brasileiras que falam nosso idioma Sabe? Porque assim, eu participo de uma igreja holandesa, tá? Eu sou membro de uma igreja holandesa Que eu vou todo domingo Porque tem culto domingo e quarta Só que eu gosto muito da minha igreja Vamos dizer assim, da igreja que eu congregava Congregava, que é a igreja Deus e Amor E aí eu, em vez de eu ir pra minha igreja na quarta Eu venho pra cá Não sempre, mas eu venho pra cá Porque eu, sabe, a gente sente um pouquinho em casa Ouvir a palavra de Deus no nosso próprio idioma Porque a igreja holandesa é só em holandês É o jeitinho deles Aqui é aquele nosso jeitinho mais, sabe? Brasileiro e tal Então eu venho pra cá Então a igreja holandesa onde eu participo É assim, 15 minutos de carro Da minha casa 15 minutos Eu tô na igreja holandesa Mas é aquela coisa assim, holandesa Sabe, a fria E já a igreja brasileira que tem aqui É meia hora de carro E tem duas vezes por semana Na quarta e no sábado Gente, o pastor da minha igreja Da igreja aqui que eu venho, né? Ele vem da Alemanha Só mesmo pra dar o culto aqui, gente Porque é muito distante as coisas aqui E não é em todo canto que você vai encontrar Uma igreja brasileira Minha mãe mesmo Ela disse que sente muita falta de ir pra igreja Porque onde ela mora Não tem igreja Nem perto tem igreja Sabe? E eu, graças a Deus Tenho uma igreja próximo à minha casa Que é o quê? Meia hora de carro E... Mas antes Antes Era uma coisa assim De outro mundo Porque quando essa igreja não tava aqui Eu dirigia Uma hora e meia Até Amsterdã Pra assistir um culto Né? Começar às sete Eu dirigia Sei lá Às vezes às quatro horas da tarde Porque tem muita fila Assistia o culto E voltava assim Onze e meia da noite Meia noite pra casa Sabe? Era assim Uma e meia pra ir E uma hora e meia pra... E uma hora Uma hora e quinze Pra voltar Então era uma coisa Era uma coisa muito assim Muito pesada E depois que essa igreja Veio pra cá Nossa Eu agradeci a Deus Por essa igreja Ter vindo pra cá Porque É... Aqui nessa cidade As pessoas estavam precisando Tem bastante brasileiros E... Angolanos também Espanhóis Que também vêm pra igreja Ouvir a palavra de Deus Né? É... E ele se identifica um pouco Com a nossa cultura Sendo que a cultura holandesa É aquela coisa Calma Tudo... É de muita diferença Mas... Você que mora aí no Brasil Que tem uma igreja Em cada esquina Levanta a mão pro céu E agradeça a Deus Porque você tem a oportunidade De ouvir a palavra de Deus Quando você quer Como você quer E a hora que você quer Enquanto muitas pessoas Tem que dirigir Ou até mesmo Viajar Né? Que muitas vêm de ônibus Pra cá É... Distâncias E distâncias Pra poder Congregar Né? Que seja Uma horinha Então pessoal Era esse Vídeo que eu queria Deixar pra vocês Só mesmo pra Não deixar o vídeo O canal Sem nenhum vídeo Essa semana Queria compartilhar Isso com vocês E dizer Agradeçam a Deus Porque vocês Têm a oportunidade De ouvir a palavra De Deus A hora que vocês Querem E ter a oportunidade De ter as bênçãos De Deus Tá bom? Fica com Deus A gente se vê No próximo vídeo E deixa aí O seu comentário Dizendo o que você quer ver No próximo vídeo Tá bom? Um beijo a todos Uzi Tchau